Olá, meus irmãos e minhas irmãs! É muito bom estarmos juntos, caminhando todos os dias, nesse processo de cura interior. Reproduzimos no Gotas aquilo que Padre Léo nos ensinou e nos ensina em seus livros. Cura interior é um processo diário. A santificação é uma caminhada de todos os dias. Por isso é importante a nossa perseverança, nossa paciência. Deus está no comando. Deus está cuidando de cada um de nós. Antes do texto, vamos fazer a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Apresente o seu pedido, a sua atenção, o milagre, a graça que você deseja. Peça a Jesus, peça ao Padre Léo sua intercessão. Rezemos. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente, te amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedem-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E Padre Léo nos diz, É preciso saborear a felicidade de ser gente. Quer coisa mais maravilhosa do que o fato de que somos humanos? Por que existo como pessoa neste mundo, neste momento da história? Por que estou aqui agora? O que Deus pensou quando me projetou e me gestou no seio de minha mãe? São perguntas fundamentais e perguntas que eu me faço também. Por que estou vivendo neste momento da história? Quando vemos fatos, acontecimentos, temos que tomar consciência, estamos presentes, estamos atuando na história, lembrando a pandemia. Quantas pessoas nós perdemos? Quantas pessoas para a eternidade? Nós vivemos este passo e estamos aqui hoje. Momentos duros, difíceis, mas momentos que estamos presentes. Por que estamos aqui neste tempo? O que eu estou fazendo da minha vida? Que sentido eu tenho dado à minha vida e à minha existência? Sem Deus, toda a vida é vazia. Sem Deus, a vida não tem sentido, não tem o porquê de viver, o porquê de construir, o porquê de fazer. Sem Deus, aquilo que eu faço, não há sentido. Porque Deus é que dá sentido à vida, as coisas que eu faço, o sentido à minha vida. Porque somos corpo, alma e espírito. Não somos apenas um corpo que termina após a morte. Após a morte, nosso corpo é transformado. E com a graça de Deus, com aquilo que vivemos, iremos contemplar a face de Deus na eternidade. Por isso, viva a vida com intensidade e amor. E pergunte-se, o que eu estou fazendo neste mundo? Que missão Deus tem para mim? Ou quantas coisas Deus me pede e eu estou fugindo da missão que Ele me confia? Busque todos os dias o sentido para a sua vida, um sentido para viver. E quero convidar você, nessa busca de sentido para viver, venha fazer uma experiência vocacional na comunidade Betânia. Venha doar a sua vida um ano para a restauração de homens e mulheres que perderam o sentido da vida. E mande um e-mail para o vocacional arrobetânia.com.br Entregue a sua vida ao Senhor, venha fazer diferença na vida de tantos irmãos e irmãs que necessitam de restauração e de vida nova. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto Amém.